Imagine o seguinte cenário, você está em uma cidade pequena e afastada, as casas são distantes umas das outras. Após um longo dia de trabalho estressante, você decide dar uma caminhada noturna, para se exercitar e tentar relaxar um pouco. Em seu caminho, você percebe que o único som que escuta é o de grilos, enquanto a névoa vai ficando mais densa. Você observa que não muito longe dali, tem uma pequena igreja, e percebe que as luzes estão acesas. Você olha no celular, e nota que já está meio tarde para ter uma missa, então com curiosidade, vai se aproximando do local. Você decide espiar pela janela para ver o que está acontecendo, porém, com muita dificuldade de entender o que se passa, você vai até a porta, que está entreaberta. Você empurra com cuidado, mas o barulho que ela faz é inevitável. A princípio, você não encontra ninguém, porém, não demora para que coisas estranhas comecem a acontecer. Você percebe que as velas se apagam, e um ar gelado parece estar ao seu entorno. Você escuta uma voz arrepiante, e sente uma presença que parece ter atravessado seu peito. Quando você vir em direção à porta, você entra em choque. Parado, diante de você, está um padre. Batina preta, gola branca, rosário, e o que chama mais sua atenção, sua cabeça faltando. A lenda urbana do padre sem cabeça é conhecida em muitos países da América Latina. É comum você escutar histórias em várias regiões do Brasil, inclusive, principalmente no Nordeste. Porém, acredita-se que sua origem seja de um dos nossos países vizinhos, o Peru, onde a lenda parece estar mais difundida na cultura. E antes de começarmos, vamos ao ritual padrão. Se inscreve aqui no canal para nos incentivar a continuar a produção de conteúdo. Se ao final do vídeo você gostar do que assistiu, deixe seu like. Algo simples para você, mas que tem grande importância para este canal. Talvez a lenda mais antiga sobre o padre sem cabeça é da província de Islau, no Peru, onde conta-se o seguinte. Há muito tempo, crescia na imaginação do povo a história de um sacerdote que em vida era extremamente mesquinho, e após a sua morte foi condenado a pagar por seus atos. Dizem que costumava aparecer à meia-noite, junto ao altar de uma igreja, onde em vida havia sido o capelão. Porém, sua aparição possuía uma característica única, como foi citado anteriormente. As pessoas que passavam em frente à capela à meia-noite sempre encontravam as velas acesas, e por curiosidade iam espiar para ver o que acontecia dentro àquela hora, e se assustavam ao ver uma figura de um padre sem cabeça. Conta-se que um dia, depois das devidas cerimônias, os fiéis foram embora e fecharam as portas da capela. Um jovem que estava adormecido acabou sendo trancado dentro do recinto, e quando acordou, se espantou com a situação. Trancado dentro da capela, com várias velas acesas, começou a chamar por ajuda a gritos e golpes na porta. Mas em vão, pois já era tarde da noite. Ficou muito apavorado ao de repente ver uma figura à sua frente, um padre sem cabeça. Suas pernas congelaram, e quando estava quase a ponto de desmaiar, o padre lhe fez um sinal, chamando-o, e escutou uma voz dizendo para se aproximar, que não temesse, que ele só queria rezar uma missa, e que para isso precisava de alguém que o escutasse. E lhe rogava para que fosse seu ouvinte, pois só assim ele poderia finalmente descansar. Silenciado pelo medo, o jovem não teve escolha, e se pôs de joelhos. O padre então rezou a missa, apagaram-se as velas, e desapareceu para sempre esse fantasma que habitava a capela. O jovem saiu disparado até a porta, e ao perceber que permanecia trancada, caiu no chão e desmaiou. Ao se deparar com uma igreja à tarde da noite, com suas velas acesas e ninguém dentro, você deve ter cuidado, pois você escutará seus gritos e súplicas. Me escute! E você terá sorte se apenas desmaiar. E aí, já tinha escutado sobre a lenda do padre sem cabeça? Uma lenda bem sinistra ao meu ver. E se não for um inscrito ainda, se inscreve aí e ative as notificações, pois assim o padre não virá atrás de você. E caso tenha gostado, você já sabe né? Deixa aquele like para nos fortalecer. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.